Todas as tradições católicas estão escritas na Bíblia? Não. Tem muita coisa que não foi escrita na Bíblia. Eu gosto de lembrar duas passagens do Evangelho de São João, no final do capítulo 20 e no final do capítulo 21. O que São João diz ali? São João diz assim, se fosse escrever tudo o que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Ou seja, João está dizendo muita coisa que Jesus disse e ensinou, não ficou escrita. Aí ele fala, o que nós escrevemos foi apenas o necessário para que vocês saibam que ele é o Cristo e nele, crendo nele, tenha a salvação. Então tem muita coisa que Jesus disse e fez e não ficou escrita. A gente sabe disso. Por exemplo, a gente sabe que tem uma carta que São Paulo escreveu que se perdeu. Mas o que tem nessa carta ficou na cultura da igreja. Isso é uma tradição apostólica. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não podem entender agora. Está lá no capítulo 16, versículos 12 e 13. Mas quando vier o paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Olha que legal. Quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar a vocês toda a verdade. Então, veja que Jesus usou o verbo no futuro. O Espírito Santo ensinaram-vos-á. Não sou eu que vou ensinar. Então, tem muita coisa que chegou até nós na tradição, porque não está escrito na Bíblia. Mas que o Espírito Santo mostrou para a igreja. Então, por exemplo, como é que deveria ser o sucessor do Papa? Jesus não falou, mas os apóstolos entenderam. Bom, se a salvação é até o fim do mundo, até Jesus voltar, então o Papa tem que ser sucedido por outros Papas. Os bispos têm que ser sucedidos por outros bispos. O credo que a gente reza, você não acha na Bíblia. Acha a fundamentação. Mas a oração do credo você não encontra. No entanto, é o símbolo da nossa fé, é o símbolo apostólico. E tem muitas coisas que o Espírito Santo foi mostrando para a igreja. Batismo de criança. Como é que a missa devia ser celebrada. Jesus não ensinou como é que a missa devia ser celebrada, como hoje. Apo penitencial, aí o credo, aí as orações, as leituras e tal. Não. Como é que a igreja foi aprendendo todas essas coisas? O Espírito Santo ensinaram-vos-á todas as coisas. Promessa de Jesus. E Jesus não falha com suas promessas.